Bom dia galera, cadê você? Todo mundo aqui em Indiana Jones pra você Que todo dia, noite eu ensino coisa boa pra você Que quando você olhando os meus vídeos Você vai, aprendo, você vai Eu ensino a você sempre essa coisa Que quando você acorda, quando você dorme Você olhando os meus vídeos Você vai, aprendo sempre coisa boa Sempre coisa novinha Que você ensina todo dia, tá bom? Então hoje eu vou explicar pra você sobre Índia Que no Brasil você viu que todo mundo gosta de tatuagem Que todo mundo gosta de joelheria Mas aqui não, aqui mais diferente Não, todo mundo não gostei Uma coisa que aqui crime também Que você não pode tatuagem Antes de trabalhando na governa Na polícia, na arma Quando você vai trabalhar Antes de trabalhando você não permita Então hoje eu vou explicar pra você Que o que problema que aqui Indiano não gosta de joelheria Não, aqui, não, aqui Muitos joelheria você não, na boca Você colocou aqui, todo mundo viu Na Brasil, mas aqui Todo mundo não gosta de barriga Na você tatuagem, usa na todo corpo Mas aqui, eu, eu também não use Porque eu gosto, eu quero Mas não, não pode Não gostei da minha família Então o que problema você explica Muitas coisas por isso Aqui na Índia a pessoa não gostou Mesmo isso que Aqui, quatro religiões Depende de qual religião você mora Qual religião é sua Mesmo minha religião é índio Ou seja, outro musulman, cristiano, catolic, sikh Isso tudo religião é índio Tudo religião é índio É diferente, cultura é diferente Ou para diferente Então isso significa isso que Seu Deus, seu religião você permite Seu cultura permite por isso Sua família depende do que Qual é sua família que aceita Essa coisa é que sua mãe pãe gosta que não Sua irmã e irmã gostam que não Sua família, sua cultura, seu Deus Quando tudo isso permite Você pode fazer, não tem problema Mas muitas famílias não gostam disso Porque na Índia religião Meu Deus colocou essa tudo coisa Mas não faz tatuagem Na Índia religião Deus colocou gelaria na nariz Tudo gelaria meu Deus usa Quando você vai ver na internet Para meu Deus Vídeo para livro Você vai aprender tudo essa coisa Mas a outra religião é musulmano Catolico Você viu que isso tudo Religião não Não usa essa coisa Na minha religião Deus usa geogria Mas tatuagem não usa não Só tatuagem usa não Na catolico Religião muito mais usa tatuagem Na minha religião também Agora tudo é normal Agora muitos pessoas Usam Mas quando você Você Kero trabalhando na Polícia Na arma Na govern Então você Não pode fazer tatuagem Antes de Trabalha Quando você Encontra uma trabalha Quando você Já fica Na trabalha Depois você Pode Antes de Trabalhar Quando você Não está trabalhando Antes de Trabalhando Para Governo Para Governo Para tudo Departamento Não Na polícia Na arma Isso tudo Você não Pode Permita Não Crime Não Mas não Permita Porque quando você Vai para Exame Para Para Médico Então Isso Você Não Aceita Tá Certo Então Isso É Problema Por isso Muitas Pessoas Antes de Trabalhando Não Podem Tirar Tatuagem Na Corpo Quando Encontra Uma Trabalhando Na Arma Na Polícia Depois Você Pode Antes De Trabalhando Não Pode Mas Aqui Mulher Também Fazer Tatuagem Muitos Pouquinho Escreve Só Nome Ela Ele Escreve Minha Nome Para Amor Para Minha Mãe Pai Family Pessoa Fazer A kitab Tatuagem Não Tem Problema Por isso Na Brásil Fazer Muitos Tatuagem Viola Tudu Coat Fazer Escreve Tudu Familiar Nome Escreve Frases Produce Flores Livros Isso Tudo Muitos Coisa Fazer A kitab Mas Não Muitos Grande Não So Pouquinho Aqui Fazer Na Pernas Na Bahiga Normal Tudo E Tudo Lugar Mulher Hume Todo Mundo Faz Mas Só Escreve Só Nome Flor Isso Tudo Na Freitas Não Mas Quando Pessoa Que Vou Para Academia Agora Que Academia Pessoa Fazer Muitos Mais Porque Depois Ela Corpo Muito Mais Forte Muito Mais Mas 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 Depois Precisa Fazer Tatuagem Para Modelo Para Tirar Fotos Só Isso Agora Pessoa Também Fazer Aqui Tatuagem Mas Uma Duas Coisa Que Muito Mais Familiar Não Gosta Que Que Isso Você Fazer Tatuagem Na Corpo Sua Mãe Pai Não Vai Acerta Não Vai Gostar De Isso Por Isso Muitas Pessoas Não Fazer Mas Eu Também Gosto Eu Quero Fazer Tatuagem Mas Ainda Não Fazer Porque Ainda Eu Trabalhando No Governo Quando Eu Trabalhando No Governo Depois Eu Agora Estou Trabalhando No Youtube Na Professora Informática Estou Trabalhando Na Língua Professora Mas Quando Antes De Trabalhando Aqui Pessoa Na Polícia Na Arma Não Pode Fazer Tatuagem Depois Vou Fazer Mas Joelria Não Gostei Porque Joelria Para Sua Mulher Aqui Na Índia Joelria Só Para Mulher Mas Muito Religião Mas No Hindu Também Na Sikh Religião Panjabi Religião Pessoa Aqui Usa Também Joelria Na Aqui Muitos Pessoa Aqui Também Gosto Muito Agora Que Women Mulher Todo Mundo Mas Não Minha Religião Permita Por Isso Então Nunca Usa Uma Usa So Mulher Pau Usa Cinco Anus Mulher Dez Anus Mulher Vai Comisar Usa Joelria Depara Sempre Quando O Casa Depós Casa Sempre Precisa Usa Na Pair Na Mão Na Todo Lugar Onde Mulher Gosta Vai Coloco Joelria Todo Corpo Mas Women Não Aqui Poz Joelria So Tatuas Poz Mas Problem So Isso Que Qual Delizion Você Mora Sua Mãe Pai Permita Quando Mãe Pai Não As Se Não Gosta To Você Não Bof Creme Não Não É Probe Te Não Que Você Não Paz Fazer Tatuas E Você Não Paz Usa Joelria Atab Na Sua Corpo Você Paz Depende Na Sua Family Depende Na Sua Culture Depende Na Sua Trabalha Isso Mais Import A So Que Você Já Ten Que Na India Paz Fazer Tatuas Paz Usa Joelria Atab Ta Obrigado Deixe Comentaire Para Me Que Que Você Aprendo Depois Compart Lace Tutu Mondo Obrigado Obrigado